E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. E nesse vídeo eu vim falar desta edição aqui. E na realidade eu decidi mostrar essa edição, eu tenho umas outras tantas que estão na fila para eu mostrar muito antes desta. Algumas edições fazem meses que eu separei, eu separei uma pilha, vim gravando os vídeos de edições que eu queria falar. E ainda tem nesta pilha, eu ainda tenho coisas para mostrar dessa pilha. Mas eu me deparei com essa esses dias na coleção e me deu vontade de gravar. Pulei a fila totalmente, ninguém vai me condenar. Porque eu queria mostrar ela até para encontrar mais informações. Quem sabe alguém que assiste o vídeo conhece e pode me dar algumas informações. Eu tenho essa edição aqui do Cristal, os assassinos do outro mundo. Da editora, aqui ó, Meriberica Lieber. Eu não sei muito sobre essa edição. Foi isso, principalmente sobre este personagem. Foi isso que me motivou a gravar o vídeo, na verdade. Eu adquiri esta edição aqui em Porto Alegre, se não me engano, já faz bastante tempo. Já tem, cara, faz fácil, fácil mais de 15 anos que eu adquiri. E eu procurei, recentemente na internet, não faz tanto tempo assim, eu procurei mais informações sobre o personagem. Sobre quantas edições teve. E eu confesso, talvez por falta de tempo, talvez por não ter tido a dedicação ou bastante para procurar, eu não encontrei quase nada sobre o personagem. Eu encontrei umas poucas informações sobre o Marcelo aí, que é o desenhista, e o Maric, o cara que produziu os textos, ou Meric. As informações que eu encontrei dão conta que parece que é um personagem francês, um personagem criado na França. Como vocês podem perceber pela capa, é ficção científica. O livro vem com a indicação de que outros dois deles já foram publicados. Vindo do Desconhecido e Assassinos de um Outro Mundo, esse aqui, né? Que seria tipo o segundo, é este que eu tenho em mãos. E só, ele tem edições sendo vendidas na internet, Mercado Livre, Mercado Livre, não, Mercado Livre. Acho que eu vi uma na Shopee também, parece. E só, poucas informações sobre autores, poucas informações sobre se o... Nenhuma informação, na verdade, sobre se o personagem ainda é publicado, quantas edições esse personagem teve por essa editora. Eu vou folhando aqui agora enquanto eu falo. Uma das coisas que me incomodou quando eu comprei essa edição, olha aqui, ó, 1986, é o fato de que ela é todinha em português de Portugal, né? No português, como ele é falado em Portugal. E isso torna a leitura, pra nós aqui no Brasil, ou pelo menos, né, pra este que vos fala, eu não sei se com alguém que tá assistindo, talvez não tenha essa sensação, mas isso tornou a leitura bastante penosa, tá? Porque o português de Portugal, ele soa arrastado, tem muitas expressões que são estranhas à nossa língua, à nossa maneira, né, de falar, e isso torna a leitura bem mais chata. Eu confesso que eu não apreciei muito o personagem, o tal do Cristal, mas eu sempre me pergunto se, em parte, eu não o apreciei justamente porque eu li com esse obstáculo a vencer, que é, né, o português de Portugal. Eu tenho outras edições, eu tenho um faroeste, eu até já fiz um videozinho, um short, se não me engano, que tá aí no canal mostrando rapidamente esse faroeste. A história é incrível, é muito boa, Cães da Pradaria, né, que também é em português de Portugal. Na verdade, é esse faroeste que me faz pensar que é possível, mas não é provável que eu não tenha gostado tanto desse personagem Cristal por causa da sua tradução, por causa do português de Portugal. Porque, como eu disse, Cães da Pradaria é, em português de Portugal, é uma edição feita, né, muito mais pro mercado português do que pro nosso mercado, pro mercado brasileiro. E eu gostei muito, apesar de ter que enfrentar a mesma barreira desse português que tem essas expressões incômodas à nossa língua, né. Já neste caso aqui, eu não gostei tanto. O Cristal, pelo que você percebe, ele não é absolutamente um personagem tremendamente criativo, uma coisa inovadora, né. É um alienígena que veio à Terra sendo perseguido por outros alienígenas. Ele, por alguma razão, tem problemas com a água, ele tem aversão à água, a água provoca dor nele. O que, de cara, já me fez pensar que eu espero que ele tenha alguma tecnologia que faça com que ele fique limpinho, porque se o cara não pode se molhar, então ele não deve cheirar muito bem, né. Deve ser pior que o cascão. Eu não pude evitar de pensar isso quando eu me dei conta, que ele não pode ter contato com a água, a água provoca dor nele, a água me incomoda. Então, é um sério obstáculo à higiene, com certeza. Mas a ideia do roteiro, a ideia do enredo, embora absolutamente nada inovadora, é uma ideia que você consegue acompanhar, que você consegue capturar, a leitura evolui. Você se interessa pelo destino do personagem, se interessa em saber quem são esses caras que estão perseguindo ele, quem é ele, né. Porque o roteiro consegue ter esse mérito. Olha a aparência dos alienígenas que estão perseguindo ele aqui. Não dá pra acreditar muito que eles sejam ameaçadores quando vê isso, né. O cristal é meio galã. Olha só, o uniforme dele tem esses detalhes aí que parecem pedras, né, parecem minérios. Ele tem esses olhinhos branco-azulados e não fosse o fato de que ele não pode tomar banho, eu acho que ele seria um cara que faria muito sucesso com as garotas. mas não tem, entendi, não tem nada demais com a história. Você conseguiria comprar a história talvez se tivesse uma uma tradução aqui no nosso bom e velho português do Brasil, no nosso dialeto, vamos dizer assim, ficasse mais fácil, mais gostoso ler. Os desenhos são bons, né, o desenhista é bom, eu gostei da arte, a arte é boa, o fato da revista ter esse formato grande ajuda muito a apreciar a arte, né, a arte, pelo menos, você pode apreciar independentemente de qual é a língua falada, né, então a arte é boa, o roteiro, como eu disse, vou repetir, o roteiro tem essa dificuldade de apreciação, de compreensão pela tradução, pela língua, pelo português que é falado, mas, mesmo assim, você consegue pegar o fio da meada, você consegue entender que, o que que está se passando, você passa por essa barreira e consegue se interessar, você consegue se interessar pelo personagem. ele tem aí esse uniforme meio de super-herói, a famosa cueca por cima das calças e tal, eu só não gostei, esqueçamos totalmente o que eu falei sobre a, sobre o português, sobre a linguagem, eu só não gostei realmente da aparência dos alienígenas que ele enfrenta, o desenhista é, como eu disse, muito bom e, e eu não sei se era a intenção desde o começo do autor, se sempre foi essa a intenção de fazer essa aparência tão humanizada e tão, sei lá, quase, parecem quase duendes, entende? Eles parecem aqueles duendinhos de conto de fada que fez com que eles não tivessem uma aparência totalmente ameaçadora. às vezes a gente lê histórias, assiste filmes e tal, no qual um vilão realmente não tem uma aparência ameaçadora, ele não passa essa ideia de ameaça pra você e mesmo assim você descobre que o cara é ferrado, é perigoso, é malvado pra caramba e funciona bem, mas pelo menos pra eu, quando eu li essa edição, eu vejo esses vilões com essa cara meio bobinha que por alguma razão sempre me remete a Star Wars, talvez por causa do Yoda, né? Talvez seja isso que eu tava procurando dizer, eles tão meio cara de Yoda, eu não consigo achar que eles parecem ameaçadores o bastante, embora aqui, quando eles estão com esses trajes, a coisa melhore um pouco, e tem até um que é velhinho aí, aqui temos um vislumbre do cristal com outros de sua espécie, parece que todo mundo usava aquela roupinha ali, moda não era uma coisa, moda e água não rolava no mundo do cristal, aqui tá ele falando sua língua nativa, então gente, é isso, pra não nos estendermos mais do que precisa, é uma história de ficção científica, com aquele velho mote de um personagem alienígena que vem parar no nosso planeta perseguido por outros alienígenas, um roteiro que pode ser bem mais agradável do que foi pra mim quando eu li por causa dessa questão da língua, e desenhos bastante bons, mas eu tive dificuldade de encontrar mais informações, eu encontrei algumas informações sobre o escritor, sobre o autor do roteiro, algumas informações sobre o desenhista, e pouquíssimas informações sobre o personagem em si, e sobre quantas edições ele teve, qualquer coisa assim, como eu disse, talvez tenha me faltado mais empenho em procurar, tempo é uma coisa um tanto curta, na vida de todos nós, que temos que trabalhar para sobreviver, e talvez se eu me empenhar mais no futuro eu encontre, mas me ocorreu que talvez alguém que acompanhe quadrinhos há mais tempo esteja mais atento a isso do que eu ao assistir esse vídeo pode ter essas informações e pode querer compartilhar conosco aí nos comentários. Então, eu deixo com vocês aí, Cristal, e quem gostou, deixa o like. e quem gostou,